Obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui convosco. Obrigado pelo convite. Estive na vossa casa, digamos assim, na Madeira, onde também vai haver a pós-graduação Martim Digital. E é um prazer estar aqui e partilhar conhecimento convosco. O tema de hoje é redes sociais 360. Ou seja, como é que nós podemos ter uma presença nas redes sociais, de uma forma diversificada e integrada nas várias áreas? Isto porque estarmos só numa rede social, apesar de ser um grande desafio, não chega. É preciso mais do que isso. Mas também não temos que estar a disparar em todas as direções, em todas as redes sociais. Temos que ver quais são aquelas que são mais importantes. E, na vossa opinião, quais são as redes sociais mais importantes, para vocês, neste caso? Um de cada vez. Não consigo ouvir todos. Ok. Facebook, podem dizer em estéreo, porque todos sabem que no Facebook não há como fugir. Desse não há grandes dúvidas, não é? E mais. Instagram, LinkedIn. Para vocês, LinkedIn é fundamental. Estamos aqui num evento de empregabilidade. Portanto, LinkedIn não há como fugir também. Aliás, LinkedIn tem tido muitas alterações. Não sei se... Quem é que tem perfil no LinkedIn? Já agora. Ai, que há muita gente que hoje vai ter que fazer a noitada a criar perfil no LinkedIn. Estou surpreendido. Há muita gente sem LinkedIn. Esse é o primeiro passo. É obrigatório terem uma conta no LinkedIn. Qualquer pessoa é obrigatório ter uma conta no LinkedIn. Especialmente, no âmbito do evento de hoje, é obrigatório. O LinkedIn tem tido várias alterações. Em termos gráficos, eu tive esta semana. Há quem tenha tido já há algumas semanas. Várias alterações estéticas, mas também de funcionalidades. Só para ter uma ideia, se vocês pesquisarem o vosso nome ou o nome de alguém, aparece o site da pessoa, mas também a conta no LinkedIn. Por isso é muito importante. E existem muitos recrutamentos que são feitos diretamente através do LinkedIn. Estou-me a lembrar de uma amiga minha que foi trabalhar para o Dubai. Aliás, duas amigas minhas na área do marketing digital foram trabalhar para o Dubai. Foram encontradas por LinkedIn, entrevista Skype e foram trabalhar para fora. Portanto, isso acontece com muita frequência. Mais redes sociais. Já dissemos Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Ok. Mais. Mais alguma ou ficamos por aqui? Snapchat. Snapchat. O que é que pensam sobre isso? Quem é que tem Snapchat? Só para ter uma ideia. Ah, ok. Tem mais pessoas Snapchat que LinkedIn. Curioso. Ok, ok, ok. Quem é que tinha Snapchat? Deixou de usar e passou para o Instagram Stories? Só para ter uma ideia. Muita gente também. Ok. Curioso. Talvez há um ano atrás, um ano, um ano e meio, fiz esta pergunta. Quantas pessoas é que utilizam Snapchat para tomar uma audiência jovem, como são vocês todos? E eu creio que todos, ou pelo menos se alguém levantou o braço e não consegui ver. Todos levantaram o braço. Agora o panorama mudou um bocadinho. Quase todos levantaram o braço. É certo. Uma boa parte. Mais do que LinkedIn. Mas houve aqui alguma migração para o Instagram Stories. Cada público mais híbrido prefere mais o Instagram e não tanto o Snapchat. É o meu caso. Também prefiro Instagram do que Snapchat. Embora o Snapchat tenha características únicas que o Instagram não tem e, portanto, um não substitui o outro, embora esteja aqui uma intersecção. Mais há alguma rede social que queiram acrescentar? Pinterest. Pinterest. Também importante. Há aqui uma muito, muito importante que ainda ninguém falou. Das mais importantes. A rede social, digamos que a pergunta correta seria social media. Portanto, é um termo mais abrangente. YouTube. YouTube. É tão lógico que nem se lembram de dizer, não é? Porque utilizam regularmente. Termos uma conta no YouTube é muito importante. Mesmo para uma grande parte de vocês, se calhar, está a começar a vossa vida profissional. É fundamental terem uma conta no YouTube e publicarem conteúdos. Se calhar podem perguntar bem, mas que conteúdos acabo de publicar no YouTube? Há muito tipo de conteúdos que podem ser publicados. Ainda que vocês não se sintam especialistas numa área, vocês são conhecedores em algumas áreas e podem produzir conteúdos nessas áreas. Ou então podem lançar o desafio aos vossos professores ou colegas vossos profissionais com mais experiência para fazer entrevistas em direto no YouTube, por exemplo, que permite fazê-lo. Portanto, há sempre formas de produzir conteúdos com facilidade no YouTube. E por isso, o panorama, hoje em dia temos uma presença diversificada, é um panorama mais complexo do que era há alguns anos atrás. Alguns de vocês aqui devem se lembrar como era, por exemplo, anos 2000. O panorama no digital era motor de pesquisa. Está a dizer que não, que não se lembra, não é? No ano 2000. Motor de pesquisa. Foi a febre dos blogs, começou nos anos 2000. Era o website, que já tinha joguinhos no pré-loader, porque era feito em flash, demorava muito tempo para carregar. E era em e-mail. Portanto, o panorama era esse. Portanto, na altura, de redes sociais, o fenómeno mais próximo que tínhamos era o IRC, ou o Mirc. Depois veio o i5 mais tarde. E, portanto, há meio de anos é que começaram os social media a ganhar mais poderes, junto com o mobile. Portanto, diversificou bastante. E aquilo é que, se calhar, deixa-nos mais confusos qual é o caminho a seguir. Por outro lado, o potencial é muito maior. Se quiséssemos escolher as mais importantes, claro que o LinkedIn é importantíssimo. E é importantíssimo publicar conteúdos regularmente, dentro do possível. No LinkedIn temos o Pulse, que é um blog. Portanto, quando entramos lá dentro do LinkedIn, posso publicar conteúdos como no Facebook, na atualização do estado, ou posso publicar atualizações num formato de blog. E podem escrever lá artigos. Para além disso, podem e devem também ter uma presença num blog. Aqui alguém tem um blog. No WordPress, no Blogs do Sapo... Ninguém tem um blog. Só o professor Bruna que tem um blog. Ok, tem que dar o exemplo, não é? Acho muito bem. Já agora, porquê que não tem um blog? Está fora de moda? Dá muito trabalho? Não sei fazer? Não sei o que é que ele publicar? Alguma razão em particular? Não é importante? O que é que vocês pensam? Ok, pode não haver uma razão para não se terem um blog. Mas acham que é importante? Ou não? Sim, sim, diga. Posso falar? Sim, sim. Para mim, o blog está mais interligado com os indivíduos profissionais que conectam o programa, o seu setor de atividade. E, para mim, sendo um indivíduo capaz de entrar no mercado de trabalho, se calhar, investir no blog é muito perigoso. Porque as pessoas podem me conhecermos como especialistas, podem aumentar muitas expectativas acerca das minhas capacidades, possam cumprir essas expectativas. E, principalmente, quando estou perante um desafio e uma construção, quando põe de parte, se calhar, quando começamos a construir alguns tecnologios para conseguir aqui uma aposentação acerca das minhas capacidades que fica numa entrevista a dizer, quer dizer, queria criar um blog, se conseguisse ter uma vida profissional sustentável e se não conseguir tivesse material, se calhar, envolver mais e conseguir, pouco a pouco... Compreendo. E, de facto, é muito importante termos esse cuidado para, de repente, não irmos publicar conteúdos, tentar construir nossa autoridade, se ainda está preparados para isso, não é? E depois tem um efeito inverso. Sem dúvida que é importante esse cuidado. Queria-vos perguntar, de que áreas é que vocês são? Gestão? Todos de gestão? Turismo também? Relações empresariais? Ok. Ok. Temos três áreas. Gestão atoleira? Ok. Quatro. Quatro áreas, então. Muito bem. Há várias formas de fazermos essa abordagem. Portanto, essa é uma possibilidade que é... Eu não me sinto com autoridade de escrever de um assunto o qual eu quero é aprender, ou eu não tenho experiência profissional, ou eu não me sinto com autoridade. Simplesmente também há áreas que não me sinto com autoridade, então não me expresso da área. Eu expresso, mas digo, atenção, que eu não preciso nada disto, não é? Senão, de repente, tem o efeito inverso. Há várias formas. Estou-me a lembrar. Por exemplo, na área do marketing digital, que supostamente os profissionais têm que ter uma presença nisto tudo que falamos, têm que ter um blog, fazer as coisas em condições. Existem grandes lacunas. Isto porque, pode não parecer, mas ainda estamos numa fase de transição de adaptação. Seja na direcção de empresas, os decisores de empresas, vai depender do tipo de empresa e geração que está na decisão, ou a cultura empresarial. Ainda estamos numa fase de transição, vai levar algum tempo, é natural, como qualquer outra transição. E mesmo no mundo dos profissionais, não temos profissionais suficientes, formados, preparados e com experiência, para corresponder à procura de mercado no marketing digital. Em Portugal, isso é claro, e mesmo em outros países. No entanto, o que é que acontece? Quando alguma empresa costuma-me contactar, se eu conheço algum profissional de marketing digital, como trabalho muito na área, dá-me as características e eu vou tentar lembrar-me de alguém, ou publico-me nas redes sociais. É preciso alguém com este perfil. E aquilo que eu peço, nunca estou interessado em receber o CV, muito menos o CV em PDF. Não é que isso não seja importante, mas para a triagem que vou fazer, e para esta área em particular, isso não me interessa minimamente. É claro que se fosse uma área, uma outra área, um contabilista, um advogado, outras áreas, poderia ser por aí. O que me interessa é, o que eu peço sempre, é respondam com o vosso melhor link. Se um profissional de marketing digital não tem um link interessante para se diferenciar dos outros, significa que tem algum trabalho a fazer. Se não tem um blog, se não tem um vídeo que produziu, uma página que está a gerir, qualquer coisa em concreto que tenha feito. Porque as empresas querem o que é que ele sabe fazer. E melhor que um currículo é o que é que ele fez na web. E isso mesmo um estudante pode fazê-lo. Pode gerar conteúdo, pode gerar vídeos, pode criar uma página no Facebook e ela ter muito alcance. Existem imensos casos desse género. Ou pode simplesmente criar um blog e escrever sobre as áreas que se sente mais confortável, que gosta mais, experiências que fez. A área de marketing digital, se bem que tem uma base, também tem uma boa componente muito experimental, em que fazemos o próprio caminho e aprendemos com o processo, embora haja áreas de base. E, portanto, pode escrever sobre isso. Mas, no limite, pode fazer um blog ou um site em que tenha o seu CV nesse formato. Eu estou-me a lembrar de um caso. Era uma formanda, foi um curso que decorreu durante seis meses de marketing digital. e ela teve o cuidado de fazer um, podemos chamar um blog ou um site, em que se apresentou o seu CV, mas num formato de site. Portanto, ela tinha LinkedIn, que é importante termos LinkedIn, mas criou também um formato de site. Porquê? Eu vou-lhe já dar a palavra, só para concluir. Porquê? Porque diferenciava. E quando nós construímos um blog, um site, um vídeo, uma imagem, seja o que for, transparece muito a nossa personalidade, seja ela o que for. Então, ela, no site, era claro que era uma pessoa muito metódica, muito organizada. Portanto, não tinha aquele perfil, se calhar, mais criativo, uma pessoa mais metódica e organizada. Bom, para redes via redes sociais, para campanhas de adwords ou outras coisas que existem competências mais técnicas e menos criativas. E o site estava fantástico. Então, isso garantiu-lhe o emprego. Na altura que ela estava a fazer o curso, não tinha emprego, garantiu-lhe. Enfim, não posso dizer que foi isso que garantiu, mas certamente ajudou. Certamente foi diferenciador para ir à entrevista de emprego e contratarem, porque demonstrou proatividade. Ela fez alguma coisa. E, portanto, em cada uma das vossas áreas, certamente há alguma coisa que podem fazer. Podem pensar que não, que está tudo feito, mas não. Está quase tudo por fazer, nessa área. Em que podemos criar, e estou a usar o exemplo do blog, porque é o caso mais típico, em que não existe e que pensa-se que não é importante. Mas é, quando se pesquisa no Google, o que aparece são, essencialmente, resultados de sites e de blogs. Não só, mas essencialmente. E, portanto, é uma forma de, em vez de eu ir à procura de emprego, as oportunidades, eu aumentar a possibilidade, as oportunidades me encontrarem através do conteúdo que eu vou publicando. E esse conteúdo revela a minha personalidade, revela aquilo que eu sei ou revela aquilo que eu gosto de aprender. E existem imensos casos de YouTubers. Temos um caso do YouTuber, tecnologia, por exemplo, em que ele publicou vidas regularmente durante muito tempo e conseguiu gerar um negócio gigante. Ia fazer uma pergunta? Eu vou falar uma pergunta. 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 Ela também tem uma consultora na área de serviços, e mais ligada à área de serviços, e, em que já está numa área que não tem muito a ver, portanto, ligado ao foro especial, às aulas de crianças e crianças. E então, o projeto dela, e a forma como ela apresenta um grande ano de vidas, é justamente um blog. Ela não consegue, como eu vou dizer, mostrar não só o projeto dela, mas também o propósito dela através da área de serviços para chegar ao longo. Portanto, é muito mais eficaz. Ela também tem que ser útil. É muito mais eficaz. E consegue colocar numa forma de utilizada toda a ideia das áreas dela. Excelente ideia. Perfeito. Exatamente, sim. Ou, por exemplo, imaginem. Pode ser... Fizer um trabalho para uma determinada disciplina. Para a disciplina de marketing, para a disciplina de gestão. E esse trabalho, que é um PDF, podem publicá-lo no Scribd. O Scribd é um site onde se publica PDFs. Scribd, Ishu ou SlideShare, ambos aceitam PDF. Publicam no vosso blog, fazem um pequeno resumo, um parágrafo do trabalho que realizaram. Portanto, têm alguma coisa para publicar. Há sempre alguma coisa que se pode fazer. Podem achar, ah, mas isso se calhar tem algum interesse. Têm. Dou-vos um outro exemplo. Há, talvez... Para andar para trás nos anos, já tenho que contar, tenho que pensar. Talvez sete, oito anos, talvez até mais. Dava aulas no ensino profissional, tecnologia, informação e comunicação. E estava à procura de uma atividade de palavras cruzadas e sopa de letras, porque era para um público mais específico que precisava de mais estímulos. Então, fui pesquisar e tive muita dificuldade em encontrar uma ferramenta que facilmente eu colocasse as palavras para fazer palavras cruzadas e sopa de letras como atividade. Tive muita dificuldade, perdi algum tempo. Até que encontrei um site com um aspecto muito desinteressante e duvidoso, mas em que tinha lá a ferramenta, o site fazia a ferramenta e era fantástico. Achei tão bom, fiz um print screen e num intervalo de uma aula para outra, achei tão interessante que coloquei no meu blog, num dos meus blogs, que agora até já nem divulgo tanto, porque ele já é tão antigo que passei para o outro. Mas tem tanto tráfego de conteúdos que eu não o desativo. Então, publiquei lá como é que funciona a ferramenta de palavras cruzadas e sopa de letras. Com um parágrafo, à pressa, nem pensei a escrever, com uma imagem. Ainda hoje, passados estes anos todos, a principal fonte de tráfego daquele site é aquele artigo. Supostamente sem interesse nenhum. Hoje eu olho para trás e não tenho qualquer interesse, aquilo que eu escrevi. Interesse zero, para mim, neste momento. Mas continuam a ter um tráfego gigante só por causa de outros artigos. Mas aquilo é o principal. É sempre o artigo com mais tráfego. Isto para dizer que, por vezes, nós não imaginamos que tipo de conteúdo vai gerar mais interesse. Não imaginamos mesmo. Isto acontece muito bem no canal do Youtube. Tenho 1500 vídeos e 1 milhão de visualizações. Das mais variadas áreas de tecnologia. Os vídeos mais vistos não são de todos aquilo que eu estaria à espera. E nem sequer, são os vídeos mais profissionais. Não estou a dizer para fazerem maus vídeos, que dá muitas visualizações. Mas focarem-se em ter uma ideia e publico. Até lá há muitos vídeos em que o áudio e a qualidade é fraca, feito há muitos anos. Mas que publiquei na altura. E, portanto, ainda hoje têm mais visualizações. Os vídeos mais profissionais não têm tantas visualizações. Porquê? Porque, se calhar, não parece tão autêntico. Também não têm tanto tempo. São mais recentes. Mas isto para dizer que o tema do conteúdo aqui é o mais interessante. E, certamente, há sempre temas interessantes para publicar. Isso acontece nas redes sociais. Quem está a gerir páginas Facebook sabe que há conteúdos que têm muita interação e que, de repente, não estariam à espera. Por isso, o desafio é publicar conteúdos. Bem, eu vou mostrar ao menos um slide, não é? Este aqui que é o mais interessante. Temos aqui as principais redes sociais, por ordem de redes sociais ou social media, que é o termo mais correto. Portanto, o Facebook está quase nos 2 mil milhões de utilizadores. Portanto, no mundo somos mais ou menos 7.3 ou 7.4 mil milhões, dos quais 45% tem acesso à internet. Portanto, desses 3 ponto tal mil milhões, 2 mil milhões têm o Facebook. É a maior rede social. Mesmo na China, que é o WeChat que impera, tem 700 milhões. Portanto, não há muito como fugir. Quer gostemos, quer não gostemos. Para a maioria dos negócios é importantíssimo. Depois temos o YouTube, com mais de 1 mil milhões. Bastante mais que 1 mil milhões, mas é um número oficial. O WhatsApp é muito utilizado também. Utilizam o WhatsApp, já agora? Sim. Vocês disseram o WhatsApp mais depressa do LinkedIn. Quando eu perguntei de LinkedIn, o WhatsApp utilizam com frequência. Instagram, 600 milhões. O Instagram tem crescido muito, foi a rede social que cresceu mais em 2016. Também muito importante. O Tumblr. O Tumblr é um mix entre Facebook e o WordPress. Ou entre um Facebook e um blog. Portanto, se calhar também vocês utilizam o Tumblr. Ou pelo menos vão lá consumir conteúdos. Portanto, é uma plataforma híbrida em bastante crescimento. O LinkedIn, 467 milhões. O LinkedIn foi comprado pela Microsoft no ano passado. A Microsoft comprou também o Skype. O LinkedIn tinha comprado o SlideShare e a Linda, que é a maior plataforma de e-learning. Portanto, fundiu-se para uma plataforma profissional muito, muito poderosa neste momento. Reforço mais uma vez. Têm que criar uma conta no LinkedIn hoje. Se precisarem de ajuda estarei por aí, no intervalo. Twitter, 320 milhões. Google Plus, 300 milhões. O Google Plus é a rede social da Google. Não é a rede social. Não sabemos se algum dia irá ser. Ainda há muita coisa a mudar. Muita mesmo. Mas, de qualquer modo, para negócios é importante. Porque no Google Maps, a presença é feita através do Google Plus. No YouTube, o Google Plus é que fica à gerir a página. Portanto, pensemos como um integrador do ecossistema da Google. Portanto, é uma rede social importante. Não é onde eu vou alocar mais recursos, mas é importante. Stepchat, Pinterest e Periscope. Periscope surgiu em Março de 2015. Foi a primeira plataforma de massas de mobile livestream. Fazer transmissões em direto. Foi comprado pelo Twitter. É uma excelente plataforma de mobile livestream. Se bem que o Facebook, desde que disponibilizou para todos, acabou por superar. Como é natural. Este é o ecossistema do Facebook. Portanto, o Facebook é muito mais que o próprio Facebook. Portanto, é um ecossistema com WhatsApp, com Instagram. Tem um projeto muito interessante de internet gratuita. Eu já o pude até experimentar em Angola. Está a funcionar em dezenas de países, não só em países africanos. Em que permite distribuir a internet gratuitamente via operadores locais. Ainda com algumas restrições, mas isto vai fazer aumentar muito o acesso à internet. Por isso que o melhor ainda está para vir da parte digital. Porque a maioria do planeta não tem acesso à internet. Tem outras necessidades básicas que há por suprir primeiro, mas ainda há muito a crescer. A realidade virtual, o virtual reality, também é uma empresa, uma empresa óculos, comprada pelo Facebook, que é algo que também está-se a afirmar em 2017. E o Messenger, por si só, que se destacou do Facebook como plataforma autónoma, em que vai ganhar funcionalidades muito, muito interessantes. A página do Facebook mudou. Portanto, agora temos uns cartões para funcionalidades. E uma função nova também é a possibilidade de eu poder fazer um vídeo em direto, através da página do Facebook, através do computador. Portanto, podemos fazer com smartphone, podemos fazer com câmera de filmar profissional, que estamos a fazer neste momento. Estamos em direto. E podemos fazer através do browser com uma webcam, para fazer um webinar, por exemplo. Tem mais qualidade do telefone e mais possibilidades. Mudou para a parte do lado esquerdo. Portanto, o layout e o foco na capa e no call to action por baixo da capa. Aqui temos um exemplo do chatbot no Messenger. Isto já existe em testes, ainda não para todos, mas este ano, provavelmente, vamos ter a possibilidade de utilizar os bots ou a inteligência artificial no Messenger. Por isso é que ele se destacou do Facebook também. É por isso que eu costumo dizer que o melhor das redes sociais ainda está para vir. Há muita, muita coisa que vai surgir em 2017, interessantíssima, que vai mudar a forma como usamos as redes sociais. Aqui neste caso, o processo, ele estava a falar com a namorada, que até entrou agora em direto, dá o ok, as mulheres é que mandam, já se sabe, não é? Dá o ok, ele compra os óculos, recebe na respectiva morada, tudo pelo Messenger. Portanto, ele ao falar, chama a página da Ray-Ban, diz que quer comprar os óculos, dá algumas características, tudo automático, a página dá algumas possibilidades, ele escolhe, experimenta os óculos e compra tudo pelo Messenger. Portanto, isto não é futurologia, portanto, está em teste há cerca de um ano, já há várias páginas que têm, Ray-Ban, KPM, CNN, portanto... Ou então, é possível também através de sistemas de terceiros, colocar um bot nas páginas de Facebook. Isto não significa que vamos acabar com o atendimento humano, significa que há uma parte do atendimento que pode ser automatizada, e ver a venda assistida ou suporte, feito com os bots. Isto vai ser, digamos, uma micro-revolução na forma como vamos comunicar. Por isso, convém estarmos atentos a esse fenómeno. A transmissão em direto do Facebook é fantástica? Costumam fazer transmissões em direto? Sim? Não? Ok, alguns sim, outros preferem ver, não é? Com o smartphone, é simples, vou à página ou ao perfil e entro em direto, toda a gente tem essa possibilidade. Posso fazer através de uma câmera de filmar, nós estamos a fazer com uma câmera de filmar e um aparelho que ligamos à câmera e que transmite sem computador, mas podemos fazer também com o computador. que, aliás, vou-vos mostrar aqui. Vamos ver se consigo mostrar, eu penso que sim. Ok, cá está. Vamos puxar aqui a janelinha. Se tudo correr bem, estará aqui. Estão fotos já também, isto nas redes sociais não para, não é? Mais fotos. E agora vai aparecer aqui a nossa transmissão em direto. Cá está. Cá está a nossa transmissão em direto. Está a dar som, naturalmente aqui o som é que está desligado. Portanto, isto está a ser enviado diretamente para o Facebook através de uma câmera profissional. Portanto, é possível com o smartphone ou através de uma câmera. Tantos likes. É lá. Tantos likes. Obrigado que correu bem. Quem fez likes, obrigado. Fiquei bem na fotografia. Fiquei bem. Portanto, quem quiser ver basta ir à página ou ao perfil. Está lá a transmissão a decorrer. Já agora, esta... Ah, já aumentou. Mal eu disse para ir lá. Aumentou logo o número. 28. Continua a aumentar. Já agora deixa eu ver se tem comentários. Ah, já temos som. Ah, ok. Muito bem. 11 partilhas. Incrível. Ok. 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 Muito bem. Vou parar. Ok. Já está. Fantástico. Se quiserem deixar lá uns comentários, depois no final, se tivermos tempo e na mostra outra vez, os comentários que estamos a fazer. Portanto, esta é uma forma de interagir com o público. Aliás, a transmissão em direto é provavelmente das formas mais humanas e pessoais que temos de transmitir com o público. Porquê? Porque eu estou em direto, naturalmente se estiver atento aos comentários, não é? Se não, não tem grande interesse. Mas estar em direto e poder acompanhar os comentários, neste caso vou vendo, e também aqui a nossa equipa também vai consultando, e em tempo real haver esse feedback. Nós já fazemos transmissão em direto, há talvez 4 ou 5 anos, antes fazíamos pelo YouTube, de todos os eventos que fazemos quando são livres, transmitimos em direto. E curioso que o público que às vezes vê em direto diz-nos, ah, mas eu vi esse evento em direto. Portanto, mesmo que a gente não chegue a um público gigante, que seja um público mais pequeno, aquelas pessoas nunca mais se esqueçam por ter tido a possibilidade de ver em direto, alguém se ter lembrado delas, poderem também acompanhar remotamente. Hoje é tudo muito mais fácil, até podemos fazê-lo com um smartphone, até poder fazê-lo com uma gimbal, por exemplo, tenho aqui. Isto torna as coisas ainda mais profissionais, tornando-as portáteis. Portanto, este é um aparelho que permite, vamos ver que às vezes tem vontade própria, ok, já está. Isto permite estabilizar o vídeo, idêntico como acontece com os drones. Eu vou ligar aqui a câmera, aliás, posso ligar aqui o Facebook. E, portanto, o vídeo fica estabilizado com este sistema. Tenho aqui um tripé, podia ter retirado. Vou fazer aqui até um teste. Vou fazer um teste. O que é que eu vou fazer? Eu vou pôr isto a transmitir. Neste caso, até vou pôr a transmitir para o perfil, em direto. E vou-vos passar a gimbal para vocês experimentarem como é a sensação deste aparelho. E podem acompanhar o resultado. Este, por acaso, vou transmitir para o perfil, embora pudesse mandar para a página também. Eu vou colocar aqui, agora, live. Portanto, por mais que se mexa nesta gimbal, podem estar a subir escadas, podem estar em qualquer circunstância. E o vídeo fica sempre suave e estabilizado. Fica fantástico. E, portanto, temos aqui um setup que nos permite, com muita portabilidade, fazer a gravação. Portanto, eu posso mexer totalmente. Ó, cá está. Posso mexer. E ele fica sempre estabilizado. Agora, vou escrever aqui, live. Live. Ok. Add live. Olha, ficou add live. Lá está, correção automática. Vai ficar assim. Não faz mal. Transmitir. Ok. E temos, assim, uma transmissão em direto, neste caso, com outro dispositivo, com um estabilizador, em que eu consigo, com muita portabilidade, isto desencaixa tudo, estar em direto. Já agora? Podem manusear, podem passar entre vocês, para a plateia, à vontade. Já estou aqui. Sem estragar. Ok. Já agora tenho aqui um joystick. Nota-se que o seu da geração anterior. Não. O aparelho às vezes faz isso. Não é de si. O aparelho às vezes faz isso. Tem um joystick, já agora, se quiserem experimentar. O joystick permite mover a câmera. Portanto, esta é mais uma forma de estarmos em direto. E cada vez mais as coisas são mobile. E existem cada vez mais formas de estar em direto com muita facilidade. O vídeo 360 também veio para ficar. Vocês já viram vídeos 360 ou fotos 360? Quem é que já viu? Sim? O que é que vocês pensam sobre isso? Ah, muita gente. Espetacular, não é? E o vídeo 360, basta mover o smartphone. Embora funcione no computador, o smartphone tem um impacto maior. Ou a foto 360 alimenta uma realidade virtual. A realidade virtual é mais que fotos e vídeos 360, mas é uma das formas de alimentar o conteúdo. Isto não significa que vamos andar na rua agora com estes óculos, mas significa que para entretenimento, para algum tipo de experiências, para, imaginem, comprar férias, fazer test drives, ver imóveis. Muitos tipos de experiências. É realmente um formato incrível. Pode parecer ridículo este aparelho, eu no início pensei mesmo. Isto não dá para explicar, só dá para experimentar. Depois de experimentar, veem que é uma experiência muito intensa e que de facto há espaço, e 2017 vai ser um ano forte disso e vai ser cada vez mais, diferente de realidade aumentada, completamente distinto, que tem a ver com a utilização de óculos, por exemplo, ou outros dispositivos em que eu vejo o mundo real e tenho informação digital sobreposta. Isso é diferente. Também é muito interessante e já tarda ainda não haver esse tipo de tecnologia. E aqui temos exemplos de fotografias 360. E posto isto, eu fazia aqui um desafio de fazermos uma foto 360 a todos. O que é que acham da ideia? Para fazermos uma foto 360. Precisamos de uma câmera 360. Os smartphones não fazem ainda fotos 360. Pelo menos desta forma, fazem de uma forma um pouquinho diferente. Esta é uma das câmeras, muito portátil. Eu vou usar um selfie stick só para ficar um ângulo mais interessante. Vou ligar a câmera. E ela, sem fios, vai ficar ligada a este tablet, só porque é mais fácil eu ver e tirar a fotografia. Mas podia fazer diretamente da câmera. A fotografia 360 pode ser publicada diretamente no Facebook. E conseguem ver depois com o telefone, em todas as direções ou no computador. E o vídeo 360 pode ser publicado também no Facebook e também no YouTube. O YouTube também já permite desde setembro de 2015. Foi até o primeiro. Tal como também o YouTube permite fazer transmissões 360, o Facebook está em testes, começou no final do ano passado, e o Twitter com o Periscope também está em testes. Portanto, também vamos ter transmissões 360. O que está a acontecer, não sei se repararam, é que o vídeo está a ganhar uma dispersão de formatos incrível. Eu ainda sou do tempo do vídeo 4x3, não é o quadrado. E vocês também são, não é? Lembram-se das televisões? 4x3. Depois 16x9, mas hoje em dia o vídeo é muito mais do que 16x9. Há vídeos quadrados, há vídeos 360, há vídeos verticais, há vídeos redondos agora. Vou já mostrar um exemplo rapidamente. Portanto, há muitos formatos, há uma dispersão de formatos, de acordo com o dispositivo. Então, isto para ficar interessante seria fazermos no meio. Então, vamos lá. Se calhar vou ali para o meio. Quem está à frente? Se calhar vamos levantar, é mais fácil. Quem está à frente pode-se virar para trás. Portanto, para ficar todos a olhar para a câmara. Pedi a sua ajuda, pode ser? Pode segurar aqui no selfie. Ok, aqui é mais alto. Ok. Todos a assinar para a câmara. Ok, já está. Já está. Foi rápido. Não doou nada, pois não. Isto faz lembrar aquele aparelho dos Men in Black. Quando eles disparam, esquecem-se de tudo. Espero que não tenha sido o caso. Ok. Agora, vou transferir para aqui a fotografia. E daqui vai direto para as redes sociais, nem preciso de ir a um computador. Portanto, é super portátil. Ok, já cá está. Deixem-me se ficaram bem. E hoje vim cheio de gadgets, como podem ver. Agora, deixem-me ver. Falta agora, basta rodar. E vemos em todas as direções, incluindo visto de cima. Eu vou já publicar. Dá? Eu vou já publicar. De facto, aí não vem nada, não é? Faz sentido. Ok. Então agora vou ligar aqui à net. Ok. Vamos aqui à página. Isto é tudo em real time. Ok. Portanto, agora estou a entrar no Facebook. No Facebook, escolho a fotografia daqui. Ela fica logo em 360. Agora vamos lá. Ok. Já agora, as fotos de 360 têm um alcance muito, muito interessante. Estive na semana passada na Madeira a fazer lá umas formações e fui ao pico mais alto da Madeira. Ainda me dói as pernas. Passado uma semana, ainda estou aqui um bocado lesionado. Fruto da minha excelente preparação física. Fui ao ponto mais alto, foram 5 horas a caminhar e lá em cima o que é que eu fiz? Uma foto de 360. Essa foto teve milhares e milhares de pessoas de alcance. Incrível. Está a ser muito, muito partilhada. Ou seja, o formato de 360, se fosse uma foto normal, não teria esse alcance. O formato de 360 tem um alcance incrível por ser novidade e por criar uma experiência mais completa. Ora, foto. 360. Isaac. Esta do Isaac também vai ter muito alcance. Vai ser viral. Vai ser incrível. publicar. Ok. Já vai aparecer. Agora vamos ver se já está. Ok, então agora vamos aqui. Onde é que andou o rato? Ok. Está aqui. Agora o rato está deste lado. Vamos para este lado. Já conseguiram ver a foto? Já apareceu? Já apareceu por aí? Agora deixem ver. Vocês estão a ver os meus segredos todos no Facebook? Ah, já cá está. Ok. Está aqui a foto. Se for com o smartphone, a experiência. Ele está a carregar. Se for com o smartphone, basta moverem o smartphone. Já está a experimentar, não já? É espetacular, não é? É como se estivesse no local. Pode mexer para cima. Smartphone ou tablet. E ao mover é como se estivesse no local. E o mesmo se aplica para vídeo. Conseguiram encontrar a fotografia? Sim. Fantástico, não é? A rapidez com que se consegue produzir este tipo de conteúdos. O YouTube tem algumas novidades. Nomeadamente a possibilidade de podermos transmitir em direto com a aplicação mobile. Para já limitado a quem tem mais de 10 mil subscritores. Mas em breve todos vocês vão poder, com o smartphone, transmitir em direto para o YouTube. Até agora ainda não era possível. Juntamente tem uma opção nova de, nos comentários, poder-se fazer donativos, digamos assim. Poder atribuir valores. Nomeadamente para celebridades ou para quem, enfim, páginas profissionais em que podem pagar um valor para ter um tipo de resposta mais completa, por exemplo. É uma função nova em que no Oriente está sendo um sucesso incrível. LinkedIn, já falamos da sua importância. Só uma nota. É possível no LinkedIn ativarem uma opção em que vocês estão disponíveis. No vosso caso a maioria de vocês estará disponível, mas vamos supor que estava no ativo. Podem ativar uma opção em que só os recrutadores, que têm perfil de recrutador, é que sabem que vocês estão disponíveis para ser contratados. Toda a restante rede não sabe. Portanto, uma opção nova pode dar jeito em algumas circunstâncias. E aqui temos um exemplo de uma publicação no Pulse. O Pulse é o tal blog do LinkedIn que vos permite trazer muita visibilidade no LinkedIn, porque fica associado ao perfil. Aparece lá as últimas publicações. Por isso, muito importante. No Instagram, aqui queria destacar a possibilidade de, nas histórias, podermos estar em direto, podemos publicar fotos e vídeos, podemos adicionar localizações e termos as páginas profissionais em que podemos ter estatísticas e podemos fazer anúncios. Portanto, o Instagram tem vindo a crescer. Tem estas funções novas nas histórias e nas páginas profissionais. Muito, muito interessantes. E tem a função nova de poder adicionar várias imagens e vídeos. Já estão a usar esta opção? Já? E o que é que vocês pensam? É interessante? Posso adicionar várias fotos e vídeos numa só publicação. Interessante. Por fim, queria-vos mostrar aqui uma função nova no Snapchat. Que é esta. O tal vídeo redondo que vos falei há bocadinho. É estranho, não é? Mexe o telefone, mas o vídeo está sempre direito. Porquê? Porque estes óculos do Snapchat, os Spectacles, já ouviram falar, com certeza, surgiram no final do ano passado, filmam no formato redondo. As câmaras, normalmente, filmam no formato retangular. Apesar da lente ser redonda. Acontece que, se nós filmarmos em redondo, imaginemos um tablet. Quando eu mexo o tablet, como é filmado redondo, eu vejo sempre direito. Portanto, é uma ideia muito simples, genialmente simples, que nunca ninguém tinha pensado. E, portanto, os Spectacles, é o primeiro dispositivo, pelo menos para massas, em que grava em formato redondo e, quando nós movemos, tem lá vídeo naquela região e o vídeo é como está vertical e horizontal, no formato redondo. muito interessante no mobile. Por isso é que há bocadinho referi que os formatos estão a ter cada vez mais de expressão e o mobile, certamente, vamos ver mais. Não vai ser o formato, vai ser mais um formato disponível para consumirmos conteúdo em que, quando estamos a filmar com óculos, por exemplo, que é o caso dos Spectacles, faz tudo sentido. Bem, termino aqui a minha apresentação. Não sei se querem colocar alguma questão, ou se ainda temos tempo para isso, sobre este tema. Poderíamos estar o dia inteiro a falar sobre este tema, mas eu vou-vos poupar, dando a possibilidade, se quiserem, colocar alguma questão em concreto, seja dos blogs, das redes sociais, seja do LinkedIn... Mas agora, em termos de novas redes que estejam a surgir, as redes futuras, já há redes que ainda não sejam atualmente conhecidas, tanto públicas que estejam, digamos, em... Sim, há sempre... A questão que foi colocada é se estão a surgir novas redes que possam vir a ser redes do futuro. Ou, se calhar, a questão de outra maneira é o que é que pode vir a matar o Facebook também, não é? Também é essa a questão. Olha, essa questão não é fácil de responder. Isto porquê? Todos os anos existem muitas novas redes sociais a surgirem. Algumas ficam, outras desaparecem. E, às vezes, não é fácil definir qual é que vai ficar. O que é certo é que o Facebook ainda tem um período de vida, um ciclo de vida, como tudo tem, aprendemos no marketing, tudo tem o seu ciclo de vida, o Facebook ainda tem um ciclo de vida ainda longo. Isto porquê? Ainda continua a crescer, não está a decair, ainda tem muitas novidades a implementar gradualmente, e depois nós não temos um substituto do Facebook. Não há simplesmente um Facebook, pelo menos no ocidente, não há um substituto do Facebook. Nem perto, sequer. E, portanto, é uma máquina muito grande, que está muito bem pensada, um ecossistema que está a alargar e, portanto, acho que ainda vai haver muitos anos em que o Facebook vai imparar. No entanto, apesar de existirem novas que surgiram, como surgiu o Snapchat, como surgiu o WhatsApp, o Instagram, apesar de já ter alguma idade relativamente recente, surgiu o Line, enfim, há muitas novas que estão a surgir. Mas não o suficiente para fazer sombra a grandes redes sociais, mas como redes sociais de nicho. Aí têm surgido muitas. Por exemplo, há social media específicos de transmissões em direto, surgiram várias. Vocês devem conhecer o Musical.ly e o Lively, por exemplo, que é a área da música. Há muitas específicas que estão a surgir aí, e creio que há espaço para surgirem mais. Agora, eu acho que estamos numa fase ainda, digamos, de crescimento nas redes sociais, ainda de muita coisa por inventar. Imaginem que até 2020 ainda vão surgir muitas novidades, nomeadamente, vamos começar a usar mais dispositivos wearables, seja óculos, seja câmaras de vestir ou outro tipo de dispositivos, e que isso pode fazer alterar a rede social dominante. Imaginem que, por exemplo, ouviram falar nos Google Glasses há alguns anos atrás, que, entretanto, foram descontinuados. Mas há espaço para esse tipo de tecnologia, realidade aumentada. Imaginem que é um dispositivo da Google que se afirma e passa a ser amplamente utilizado. Então, se calhar, não será a rede social dominante quando essa tecnologia se afirmar. Aí pode ser da Google ou uma outra qualquer. Aquilo que eu recomendo neste momento é a maioria das empresas está desfasada com a realidade, com o presente. Ou seja, nem sequer está neste panorama. Está no Facebook, de uma forma, faço o que sei. Portanto, a maioria das empresas nem sequer está bem no Facebook. Essa é uma realidade que eu constato e falo por experiência de centenas de eventos já realizados e formações de empresas. Portanto, há um desfazer muito muito grande. Estão conscientes disso, que é preciso apostar mais. Mas ainda há muito trabalho a fazer no mais básico, digamos assim. E também na diversificação de redes sociais. Portanto, diria que a maioria das empresas já está um passo atrás daquilo que devia de estar hoje. E nós já estamos no que devíamos fazer hoje e estamos um passo à frente. Portanto, há um desfazeramento. A recomendação mais forte que eu deixo é a mudança vai ser cada vez mais depressa. E houve aqui um pico em 2015 em que a partir daqui a mudança começou a ser ainda mais depressa. Eu senti muito isso. Nota-se todos os dias que há novidades. Portanto, aqui o desafio é aquele que for mais rápido adaptar-se a uma mudança que está a acontecer. Por exemplo, uma das mudanças que até nem foi muito rápida, foi gradual, é o vídeo, o conteúdo em vídeo ou os diretos. E ainda assim está a ser muito lenta a adaptação das empresas ou das páginas a produzir conteúdo em vídeo e em diretos. Mas estas mudanças vão ser cada vez mais rápidas. Portanto, se vai surgir uma rede social que se vai afirmar ou afirma-se no nicho, se sermos muito rápidos a pensar isto faz sentido para mim também não ir lá, só para dizer que estou lá. Faz sentido para mim? Faz. Está lá o meu público? Está. Então, vamos rapidamente pensar numa estratégia de conteúdo que é o mais importante no marketing digital. Temos conteúdo de valor, presumindo que tudo o resto está a ser feito na comunicação, no marketing, tecnicamente, e gerar conteúdo de valor. Tudo o resto são pormenores. Em que plataforma que eu vou fazer? Se agora é nesta plataforma, agora é a plataforma de conteúdo de 360, vou-me adaptar a ela. Portanto, para já continuam a ser estas mais clássicas, como o Facebook, como o YouTube, como o Instagram, como o Twitter. Não esquecendo de integrar isto tudo no marketing digital. Posicionamento no Google orgânico. Search Engine Optimization e anúncios, muito importante. Google continua a ser importante e vai continuar a ser. Isso, creio que não vai mudar tão cedo. Não esquecer, website continua a ser muito importante. Email, muito importante. Adaptação para mobile. Analítica, acompanhar todas as métricas que estão decorrendo nas redes sociais. E estar preparado para a mudança e para a diversificação também. É muito importante. Dependermos só de um social media, só de um meio digital, também acabamos por deixar reféns de uma ferramenta que, de repente, há uma migração para outra. Estou preparado e estou diversificado. Agora, claro que compreendo. Isto é um desafio grande. Seja a nível pessoal, para vocês que se querem posicionar para a marca pessoal, ou para fins profissionais, é um desafio grande. Porquê? Não há nenhum botão que eu carregue e que ele faz tudo automaticamente. O botão de marketing digital, carrego aqui, está tudo feito. Não, é um processo trabalhoso, exige conhecimento. Temos que saber o que estamos a fazer. Porque, como estava aqui a dizer, o vosso colega é muito bem. Isto pode funcionar para o bem ou para o mal. Tudo depende de como é que eu faço. Se eu fiz mal, vai correr mal. De uma forma amplificada. Como existem imensos casos de marcas até conhecidas que as coisas correram mal. Portanto, exige também pensar bem, alguma consciência, definir uma estratégia e ter as pessoas certas para se fazer esta gestão. Se for para uma organização, por exemplo, no caso do ISAG, se for para fins pessoais, se fazê-lo, também definir um percurso que eu quero seguir e publicando conteúdo, estar atento às reações do público e reagir com aquilo que vai surgindo. Nem sempre vai correr bem, como no negócio ou na gestão de uma marca, nem sempre as coisas podem correr bem. Mas estar preparado para essa gestão. E aqui o que mudou no paradigma é que, se calhar, na nossa comunicação, estamos habituados aos meios mais tradicionais, que é mais fácil conter situações que correm mal. E no digital, a forma de conter provavelmente não é a mais clássica. é a mais rápida e é mais de encontro às necessidades do cliente. E é isso que devemos estar atentos. E existem imensas lições de grandes marcas que têm feito isso. Eu vou colocar uma questão. Sim, vindo do Bruno, vai ser uma pergunta difícil. Não, não é difícil. Disse há um bocadinho, muito bem que as empresas estão na rede social, prestar alguns. Hoje em dia ainda não estão na realidade, digamos assim. E eu acho que uma questão importante para os profissionais que estão na questão de gestão seria... Há procura de profissionais nesta área. As empresas integram profissionais desta área nos seus quadros ou contratam outras empresas que têm profissionais desta área para lhes prestar esse serviço. Eu tenho que gerir a presença online, quer em termos de presença nas redes sociais, quer em blogs, ou então e-commerce... Boa questão. A Curioso costumam-me dizer o seguinte, que é... Quantas pessoas é que é preciso para fazer isso tudo? Bem, idealmente era ter um departamento na área das redes sociais, o marketing digital, nem digo redes sociais, o departamento da área digital. Algumas empresas já muito conscientes têm isso, mas não são assim tantas, mas a maioria não tem esse departamento. Lá está, tem a ver com esta adaptação. Se calhar uma nova empresa que está a iniciar agora, em que não tem muitos recursos, vai postar mais no digital, porque consegue com menos recursos, mais resultados, se for bem feito. Mas a maioria das empresas ainda não tem esta cultura organizacional vamos ter o departamento digital. Há muitas exceções, mas a maioria não tem. Mas ocorre com frequência em que as empresas querem contratar alguém, podem até não terem muita capacidade de remuneração, ou outro tipo de condições, mas têm vontade de o fazer, de contratar alguém internamente. Normalmente as empresas preferem contratar internamente, que eu acho que é bom, embora também subcontratar não é que seja mal, tudo depende de como é que é feito. Há empresas que subcontratam porque não querem ter mais colaboradores internos, então subcontratam, têm as diretrizes para o fazer. Mas há sempre uma parte interna que é feita na área digital, tem que ser, tem que haver um controle interno, sempre. Então existe cada vez mais procura profissionais de redes sociais. É certo, mas existe a procura de super-homens, quer que deve também estar a par desse cenário, aqui também há profissionais, embora não seja necessariamente em marketing digital, mas em outras áreas. Pedem a alguém que perceba de marketing, de comunicação, design, programação, criar fotos e vídeos e saber tirar cafés melhor ainda. Portanto, tem que saber fazer tudo. Isto porquê? Porque quem está a recortar sequer não tem a consciência, para já sequer não tem recurso para contratar várias pessoas e não tem a consciência que não é fácil encontrar alguém assim. Não é que não seja possível, mas essa pessoa está de certeza a trabalhar e está a ser muito bem remunerada. Isso é possível. Alguém com um percurso profissional que foi muito proativo durante vários anos consegue, se calhar, ao final, de uma dúzia de anos, ter competências transversais em muitas áreas. Mas isso não é normal de alguém que faz uma licenciatura ou uma pós-graduação ter essas competências todas. Tem um alternativo de competências. E a subcontratação, agências digitais estão a surgir cada vez mais também. Portanto, é uma área que está em muito crescimento e, como eu tinha dito no início, não há, neste momento, oferta suficiente de profissionais qualificados. As empresas pedem com experiência. Eu sei que alguém que sai de um curso não tem experiência. Mas se não tem, por isso que eu reforcei no início, criem iniciativas que demonstrem proatividade. Eu não posso não ter experiência, mas eu tenho ideias, eu tenho proatividade e consigo apresentar trabalho realizado. Estou-me a lembrar do exemplo do Miguel Durão. Se calhar este nome não vos diz nada. Miguel Durão, diz alguém. Miguel Durão era um criativo, copywriter, estava em Portugal, há cerca de 3, 4 anos, estava desempregado. Então, ele pensou, bem, vou para Londres, vou lá começar a bater às portas das agências, alguém me há de receber e arranjar emprego. O que é uma boa estratégia. A maioria das vezes envia-se e-mails e depois estou à espera que me caia a oportunidade do céu. Mas ir mesmo aos locais que eu quero ir trabalhar e pedir uma entrevista, tenho dúvidas que alguém recuse um pedido de entrevista de alguém proativo que vai lá. Então, mas ele pensou, se calhar vou fazer um vídeo. Então fez um vídeo. Depois pesquisa no YouTube, Miguel Durão. E o vídeo é só fotografias, curiosamente da namorada, que é bonita, é certo. Só com fotografias. Portanto, qualquer um de vocês consegue fazer aquele vídeo. e o que ele provou é a sua criatividade de copywriter com aquelas fotografias. Não sei se me estão a ouvir bem. Acho que sim. Ok. E o vídeo, qualquer um de vocês conseguiria fazer. Experimentem depois ir no YouTube. Miguel Durão, CV. E vejam o vídeo que ele fez. Super simples, super básico, mas super criativo. E garantiu-lhe o emprego. Está em França, ou pelo menos estava. E foi ele que tirou o último quadrado dos Plat Milka. E vocês já ouviram falar nessa campanha. Em que retiraram o último quadrado dos Plat Milka. Em que depois íamos a um site e escolhia quem é que ia receber o último quadrado. Que é sempre o melhor. O último quadrado, não é? Foi uma campanha genial. Portanto, alguém que estava desempregado passou para o topo de carreira porque simplesmente teve proatividade. Neste caso foi à luta, mas fez um conteúdo super simples. Que teve centenas de milhares de visualizações. Isto um pouco também para responder que há muita procura. que se calhar é certo que há profissionais com excelentes competências que se calhar estão a procurar um desafio e não conseguem. E aqui o desafio é tentar pensar o que é que eu posso fazer mais. Não são os meios digitais que nos vão fazer cair oportunidades do céu. Mas se calhar podem fazer-nos explotar de repente um contacto. Às vezes as coisas acontecem muito rápido e há algo que aparece e passa à frente de outra pessoa porque eu produzi alguma coisa. depois eu destaquei-me de outra pessoa de algum modo. Muito obrigado. Foi-me para estar aqui convosco. Devo estar por aí. Obrigado. 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 Obrigado.